Fala meus queridos! Olha só esse modelo de sensor de presença aqui. Bom, já de cara deu pra ver que ele é bastante parecido com uma câmera de segurança, né? Aí logo eu pensei, cara, se eu instalar um rapaz desse aqui no muro pra acender um refletor, por exemplo, ele é capaz de assustar até bandido, né? Ah, velho, maria, meu, tu tá ficando... Por isso, no vídeo de hoje, vou falar um pouco mais sobre esse equipamento aqui e aproveito também e ensino a instalar ele de um jeito assim, digamos, diferente. Vou colocar pra funcionar junto com o interruptor simples, pra quando chegar alguém, ele vai acender sozinho e quando quiser manter aceso direto, é só deixar o interruptor ligado. O que você acha? Ele liga e o interruptor também dá pra ligar. Quer aprender essas melhores dicas de eletricidade aí, como a que eu vou passar nessa aula de hoje, meu irmão? Faz o seguinte, ó, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like, porque somente assim você vai se tornar aí cada vez mais um eletricista profissional de verdade. Turma, esse aqui, ó, é o sensor de presença MPX40F da Margírios. O que mais me chama atenção é que o formato dele se parece aí com uma câmera de segurança, né? E isso, na minha opinião, aí funciona como um repelente pra bandido, né não? Inclusive, ele parece até com um radar de velocidade, né, Chuck? Isso aqui assusta aqui os motoristas mais apressadinhos. Ele é um aparelho bivolt, ou seja, pode ser instalado tanto em 127 volts quanto em 220 e pode ser utilizado aí como diversos tipos de lâmpadas, olha só. Se você optar por incandescentes ou halógenas, ele suporta até 500 watts em 127 ou 700 watts em 220. Já se você colocar lâmpadas fluorescentes, ele suporta 125 watts em 127 volts ou 250 watts em 220 volts. E se eu optar por colocar LED, aceita os mesmos 125 watts tanto em 127 quanto em 220. Mas André, e se eu quiser, por exemplo, automatizar com apenas um sensor, um circuito de iluminação aí que tem várias lâmpadas de descarga, tipo vapor de mercúrio, sódio, metálico, até lâmpada mista, como é que eu faço? Aí, será necessário interligar esse sensor aqui a um contator. Esse contator irá receber o comando do sensor e vai acionar ou desligar as lâmpadas. Até fiz um diagrama aí pra te ajudar nessa ligação, olha só. Basicamente, você tem que imaginar que tá fazendo isso, porque tem que separar a corrente maior que circula aí no circuito de alimentação das lâmpadas, né, o circuito de carga, do circuito de comando do sensor que tem baixa corrente. Já imaginou você passar toda a carga dessas lâmpadas aí na placa do sensor? E o equipamento eletrônico aguenta uma coisa dessa não, por isso você tem que usar um contator, tá? O diagrama vai ficar disponível aí, se você quiser guardar ele, você dá um print da tela e guarda ele aí pra fazer outra ligação, beleza? Outra coisa, pessoal, temos que ficar atentos ao usar o LED. Tem muita lâmpada de LED aí no mercado de péssima qualidade e elas possuem baixo fator de potência e elevados picos de corrente aí no momento da energização, tá? Isso acaba interferindo no bom funcionamento do sensor. Depois o cara vem falando que o sensor começa a falhar, que ele estraga e aí vai botar a culpa no sensor. Na verdade, é o cara que instalou lâmpada errado, lâmpada de péssima qualidade, fica estragando os equipamentos e ele acha que o problema tá no sensor, né? Assim não. O que eu recomendo? Você precisa ler as informações que tá onde? Aqui, ó, no manual do fabricante. A Margírios, por exemplo, recomenda respeitar as potências informadas no manual e também sugere a instalação de no máximo, ó, 7 lâmpadas ou luminárias em LED diretamente no sensor, ok? Isso aí garante a vida útil dele. Não adianta você querer botar 8, 9, 10 lâmpadas, não, que faz o que tá mandando um fabricante, pô. O modelo MPX tem ângulo de atuação de 90 graus e um alcance máximo aproximado de 8 metros. Pra onde eu vou instalar isso vai ser o suficiente, né? Outro detalhe é que você acha pra comprar também na cor preta. E se for pra colocar com um refletor aí pretão, por exemplo, ele fica mais top, né? Agora, se você precisa ter uma área de detecção maior, eu recomendo, ó, esse outro modelo aqui, ó, o MPS40F. Ele possui as mesmas características que falei anteriormente, mas o ângulo dele é de 100 graus e o seu alcance aí chega a 10 metros. Top também, né? Pra configurar esse modelo aqui é necessário abri-lo. Primeiro, retire o parafuso Philips que está atrás do sensor, depois pressione essa trava com uma chave de fenda. Pronto. Agora, você tem acesso a toda a parte de configuração dele através desses jumpers pretinhos aqui, ó. Só que como a configuração é igual dos modelos, né, que eu vou mostrar aqui, tanto no MPF quanto no MPX, eu vou mostrar como é que se faz ela lá no modelo MPX, afinal é o que a gente vai instalar, né? Com uma chave de fenda pequena, pressione a trava inferior e retire a plaquinha com a lente. Depois, puxe com calma a placa do sensor pra ter acesso aos jumpers, essas pecinhas pretas aqui que eu já falei, né? O primeiro jumper, que é o que iremos configurar, é o de tempo. Temos as opções de 5 segundos, que é usado aí pra teste. 1 minuto, que é esse jumper no meio aqui, que mantém a lâmpada acesa 1 minuto. E 4 minutos, o jumper da lateral esquerda aqui, que na verdade vai manter a lâmpada 4 minutos acesa. O segundo jumper é o da fotocélula, que serve pra determinar se você quer que a lâmpada acenda de dia e à noite ou só à noite. Você tem a opção de deixar desativado, ou seja, funciona de dia e à noite, o jumper na lateral esquerda. Ou você tem como deixar também pra acender ao entardecer, quando houver pouca luminosidade, aí você deixa o jumper aqui centralizado no meio. Ou você pode deixar também ativado, que aí acende a lâmpada só à noite, aí você coloca o jumper na lateral direita, tá? E o terceiro jumper aqui, ó, serve pra ajustar a sensibilidade. Se você deixar o jumper no mais, né, no positivo, ele vai ter o maior alcance. Se deixar no menos, terá o menor alcance de detecção, tá? Pra fechar, é só encaixar primeiro a parte superior da placa e depois a parte inferior. Pronto, hora de instalar esse camarada aqui junto com o interruptor simples. Olha só agora o diagrama que eu preparei pra vocês pra fazer essa ligação, ó. A ligação lá tá assim, a fase 127 alimenta o interruptor simples e do interruptor sai o cabo de retorno pra alimentar a lâmpada. O neutro, como vocês já sabem, vai direto na lâmpada. Pra colocar o sensor no meio dessa ligação aqui, precisamos conectar o cabo amarelo do sensor no mesmo cabo de fase que alimenta no interruptor. Depois precisamos conectar aí o cabo cinza do sensor no mesmo cabo de retorno que sai lá do interruptor pra lâmpada. E por fim, conectamos o cabinho azul do sensor no cabo de neutro que chega aí na lâmpada também, tá? Dessa forma, pessoal, a energia tem dois caminhos pra chegar na lâmpada. Quando o interruptor estiver desligado e houver movimento, o sensor aciona a lâmpada. Já se o interruptor for ligado mesmo, se o sensor não detectar nada, a lâmpada vai acender e permanecer acesa. Agora, na prática, olha só o que a gente fez aqui, ó. Temos nessa varanda três lâmpadas de LED nesses spots. Irei colocar o sensor nessa lâmpada do meio. Ele irá comandar as três lâmpadas, afinal estão conectadas em paralelo. E vale lembrar que elas são acionadas por um interruptor já existente, tá? Aqui, eu já abri e puxei o cabo de neutro pra fora com a sonda amarrada nele. Eu vou conectar aí um cabo de fase e passar direto pra conectar na caixinha do interruptor. Mas aqui tá um pouquinho complicado, porque o corte do painel dessa TV está desalinhado com a caixinha. Isso aqui a gente pega de vez em quando, mas vai dar certo no fim das contas, né? Pronto, deu certo o trabalho por causa daquele corte lá, mas o cabo já tá aqui e já tá fixado. E a ligação foi feita conforme o diagrama que eu já mostrei pra vocês. Eu não vou mostrar passo a passo, que já tem diagrama, né? Ele é muito parecido com uma câmera mesmo. Olha só, ficou bem legal aqui. Vamos testar então o sensor. Programei ele pra cinco segundos. Dessa forma, assim que acaba o movimento, ele já apaga a lâmpada. E quando tem movimento, novamente ele acende. Show, né? E aí, cara, o que você achou desses sensores parecidos aí com câmera de segurança e radar de velocidade? Faz outra coisa, ó. Manda esse vídeo aqui, ó, pra aquele amigo ou cliente seu que tá precisando automatizar a iluminação e assustar alguns miliantes por aí, né? Clica nessa setinha meio torta aqui, ó. E joga lá nos grupos de WhatsApp, Facebook. Dá uma moral pro nosso trabalho, fechou? Comenta também o que achou dessa aula. Você já instalou um modelo de sensor parecido com esse aqui, ó? Se sim, diga sim, André, já instalei esse produto. Se não, diga não, André, ainda não tive a oportunidade, mas se Deus quiser, em breve está. Tá bom? Um abraço, meus queridos. Fiquem com Deus e sucesso na caminhada.